Música Fala galera gente, frio na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que vocês estejam bem, estamos continuando a nossa jornada The Welcome Dead com o Scorpio que se apresenta aí cara E aí galera, aqui é o Scorpio E tipo assim né, eu tô com fome cara, eu tô com 44 de fome, eu preciso arrumar alguma coisa pra comer Ah tem um cachorro aqui no meio da rua Mata ele vai Vou tentar matar em uma só Ufa, pelo menos isso Tá na direitinha, cara A gente precisa ficar autossuficiente na parte de alimento Aí arruma dois planters e já era, só um monte de corda, tá ligado? Olha, tem um barco aqui Nossa senhora, o que aconteceu? Nossa senhora Eu acho que eu preciso arrumar isso daqui pra matar isso aí Eu vou morrer, foi muito bom viver Deixa eu fazer isso aí Você tá aí? Tá comigo Scorpio? Oi, 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 oi Eu tô meia hora falando aqui mano, só porcaria de microfone Tô morrendo aqui, o cara parado olhando né, vamos ver em silêncio essa cena aqui Ah, foi, foi tenso cara, você vai morrer, sério mesmo Acontece, né, da vida Acontece Deixa eu tentar uma coisa aqui Ah, eu fiz besteira lava bait, cara Você tem uma scrap metal sobrando? É, deu Ok, vai com isso aqui, eu vou matar o catioço ali, beleza? Vai lá, eu confio Churros Vai, vai Errou Aí ó E o pior que foi de uma só, de frente na atacada normal, tá ligado? Vamos tentar entrar na livraria? Vamos embora A senhora que você consiga entrar por baixo Eu sou bom demais rapaz, viu? Conseguiu? Não Não entrou? Não Você entra? Uma cadeira Ah, que pena Trolololololó Aí, ô, opa Aí, aí Aí, aí A pistola aqui, ó 80 É um treco aqui, aí é um suco Eu ia falar, tem uma munição aqui em cima, tá preto o negócio Ah, tem uma sport shot e essa pistoleta Que pistola? Tá bem aí na sua frente, ô, deficiente Aí, ó, aí, ó, é o deficiente Desgosta, não tá vendo o negócio, não tá vendo o negócio aqui, velho? Não, não tem nada Tá zoando ou tá acontecendo? Deficiente Tô falando certas, velho Sério, não tem nada E o que que é isso aqui na minha mão, então? É a sua pistola É, deve ser, se a minha tá lá no carro, pô É, mas sei lá, você vai ver no vídeo depois Esse sport shot também não tá aqui pra você? Não Ah, mentira Pega as duas aí pra você, velho Pra mim não tem nada Não tem espaço pra pegar, não Tem um zumbi aqui Aonde? Eu vou... Aqui, ó, tem uma casinha Se tiver coisa, pega pra fazer, não tem nada, esquece Eu mato esse zumbi aí, ó Eu dou um tiro na barriga e você mata Não, mas tá ligado? Você vai chamar a atenção de muitos zumbis se você fizer isso Eu não atira, por favor A barriga Eita Eu acho que tem toda uma coisa aqui Não precisa matar mais não Vou matar, vou dar só um tiro na barriga aí Não atira, beleza? Beleza Só te peço isso Não, o quê? Não droppou nada aí no corpinho deles, né? Não droppou não, droppou só uma... Que que é isso? Tem um taco de rock Ah, então... Nada, 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 nada Ok Nossa, uma loja de roupa do lado de uma lavanderia É, ué E nenhuma delas tem uma roupa sequer Por quê, cara? Essa cidade aqui tá bem inútil Não, nem tão Pelo menos a gente tem um caminhão de bombeiro pra continuar a nossa jornada O único problema é que a gente não tem combustível Esse hospital, mano, se não tiver nada, velho Opa Aí Quer arremedinho? Top esse, pega aí, ó Mata aí agora Opa É meu? Deixa eu ver aqui como é que tá Você tem bandagem? 50% Falta 10 Eu tenho bandagem, eu tenho bandagem Eu vou dar nas costas dele, agora você vai na cabeça Já tá ficando zoado esse negócio aqui Vem cá, zoe CKD3 Ai, meu Deus do céu Ah, pegou na cabeça, cara Vai Ok 56 Mais 2 já dá pra ir pro próximo Cadê, cadê? Tem um caturro aqui, você mata sozinho Ok, vou pegar esse remédio aqui, caramba Calma aí, eu vou tomar remédio De boa Tá precisando Mais aqui nessa salinha aqui, vamos ver Nada? Deixa eu ver Tem um remedinho ali em cima, ali Calma aí que eu tô escutando mais um zumbi aqui Será que eu não tô vendo aonde? Peguei o remedinho Certeza? Ai, tá aí Ok A gente nem pra onde correr Tinha uma calça de médico, você precisa de calça? Não, né? Pegou remédio? Peguei um negócio com azul, que que eu não sei o que Beleza Beleza, agricultura, só falta um nível, 70 pontos Eu tô com 2 70 pontos, cara E já era, a gente vai ficar autossuficiente Acho que nesse episódio a gente fecha Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Vou bater nele Aí eu errei Aí vai, vai Ok Caraca, esse negócio só funciona quando tá 100% Tudo bem? Tudo bem Tá em choque, tá em choque? Tô, tô em choque Tá em choque, olha o que é o dedo da tomada É, uai Ah, aqui Nossa, praticamente a gente limpou a cidade Só falta matar esses zumbis E o parquinho do meio Será que tem itens? O zumbi é lá mesmo, viu? É, então Deve ter itens aqui no meio Vou bater na perna desse aqui, ó Descer Ô, meu Deus do céu Tem um cartilho Ai, ai, não deu Bate aqui Vou bater Ai, meu Deus Não, pode deixar Te mordeu? Aham Morreu Tudo bem? Você tem bandagem? Tenho, tenho Preciso de alguma coisa, você fala Dropo uma pistola aqui, você viu? Não, não vi Se quiser pegar pra fazer scrap metal Lô, que eu usei a bandagem Ela bugou e voltou pra mim, mano What? Mas você não tá sangrando Você não tinha duas bandagens? Não, agora tem bandagem infinita, gente Tem certeza? Ó, eu vou ficar passando ela Aí ela tá voltando Ah, agora sim Eu acho que você tinha três bandagens E não viu, hein Não, não Eu só tinha uma E ela tava Tanto que tava no mesmo slot Eu usava e ela Aparecia Que se eu sumia Aparecia no mesmo lugar What the fuck? Eu vou matar esses daqui De boa Cuidado Vai lá Só morre pra nós aí, cara Deixa eu ver 23 pontos já Caraca, só faltam uns 47 Só Olha, ele spawnou todos aqui Não Na barriga desse aqui, ó Esse aqui é só uma paulada Eu acho Na cabeça Ó, a corda Pegar a corda Vai ser muito útil a corda A partir desse momento Ó, aqui Galera, se ninguém entender O que a gente tá fazendo aqui A gente tá tentando Fechar a agricultura ali Pra tá colhendo as coisas Por isso que Nossa senhora Combo Boa Né Mas por enquanto Eu vou deixar o caminho aqui Pra não dar problema Nosso próximo meio de locomoção Tem um aqui no canto Aí sim, hein Tem outro aqui dentro Aqui, ó Tamo no combo O negócio aqui, hein Invade o saco A casa aqui, ó Vai Vai Já era Fechou Tem aqui fora Ali na frente Ali o meliante Bordar Fazer bordar Caça Eu errei Nem a bordosa Passou reto Eu ia tentar bater nele Atravessar e sair correndo Mas não deu Ei, você não tem nada de alimento aí Deixa eu ver Eu lembro que eu tinha alguma coisa aqui Ah, vamos continuar Tá dando certo Só isso que importa Se der certo Pelo menos eu já faço um alimento ali 100% Eu tenho o bread aqui, mano Serve o bread pra você Tá quantos por cento? Tá 29 o bread Se você comeu o bread aí Ah, vou comer Vai que vai Vamos ali embaixo Que tem mais zumbis ali Eu espero, né Ah lá, tô vendo um lá Na frente Olha a outra ali Spawnou tudinho de novo Nossa, dependendo Da distância que a gente vai Ele já começa a spawnar Exatamente Vamos limpar aqui, ó Sim Olha como é que é Nossa, não pega Que você tá correndo Bati no um Não sei qual foi Aqui atrás Já era Fechou Deixa eu ver quantos pontos Que falta Nossa, cara Só falta 17 pontos Vamos embora Que tem aqui, ó Vamos por fora da casa Que a gente vai por dentro Já era Opa 14% Ai, que atrás Da onde que veio? Né Ai, aqui Aqui, bate Opa Três Aqui, ok Ver se tem alguém aqui Eu nem sei se ele me acertou Na praia Tem na praia Nossa, a gente veio pra praia Esqueceu de ir pra praia Tá, fuck Não imagina o cara Gato sumar uma furtona E viagem pra praia E não vai pra praia Chega lá Leva uma casa Em cima do carro Chega lá E não vai pra praia Não é a casa Em cima do carro Deixa que eu mato o Catiú Tá Não vai fazer a curva assim Não sei na onde Tá atrás seu Não para Vai Hoje como você não mata Calma aí Deixa que eu Tô chegando É que a minha arma Tá ficando Já zoadona Tá ligado Entendi Ok Deixa eu ver Quantos pontos 74 Vamos pro carro Ver se tem algum item Aqui pra pegar Tem um suquinho aqui Posso tomar Pode Eu tô com um suquinho Até que bom O nível dele Nossa Foi pra 80 de sete Peguei um aqui também Uma soda Boa Opa E o braço Esse castelinho Tudo aqui Imagina os corpos na praia Chega lá pesado Nos castelinhos Vai fazer castelinho Nessa casa Oxe Spawn num zumbi aqui Nossa Então acho que o nível de spawn Mata isso daí Não tô conseguindo bater Aí vai É que tá muito perto Não Não preciso mais não Pode matar Com vontade Vamos lá pro carro Eu preciso de alimento Cara Eu vou morrer Precisa mesmo? Sim Eu tô com 38% Eu não quero dar Aí a minha vida tá baixa Eu só tenho um alimento Abaixo de 39% Não não É Tá sempre Ah tipo Spawnou aí Do nada Tras de você Vai matando se quiser Eu tô com alimento baixo Peraí Eu tô confuso É só plantar e colher Tá ligado? Que vem dois agora Ah Tem um Vem andando Bora Bora Vai 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 Ó o cativus parou ali Deixa eu ver Quantos por cento Dez por cento Tem um posto aqui perto A gente acha alguma coisa depois pra abastecer eles Vamos aqui agora Só Só colher Vai Como é que tá meu inventário? Tá Tem espaço Calma aí Deixa eu ver Nem vi se tá vindo Tá vindo de dois em dois Cara Boa Tá vindo de dois em dois Tudo vem de dois em dois Aqui ó Pega pra você Opa Vou comer isso aí tudinho Caraca velho Não acredito A gente tá salvo Mas calma aí A minha fome subiu quase nada O que que aconteceu? Vamos ver Nossa Subiu 20% da minha É então Que isso Então tomate aqui Como é que tá sua fome? Tá em quanto? A minha tá em Deixa eu ver 81 Aqui ó Pega mais um E eu vou comer mais um Aqui Ok Ok Tá Nossa 98% Fechou Deixa eu ver Fui pra 100% e 98 Tá Vamos fazer o seguinte Galera Agora que a gente já tá mais tranquilo na parte de alimento E a gente tá com o caminho de bombeiro A gente vai passar tudo pro caminho de bombeiro Fazer mais uns dois ou três bols por garantia E já deixa nele Pra gente organizar nosso inventário E a gente vai continuar o próximo episódio mais sossegado finalmente E com a barriga cheia e não mais morrendo de fome Finalmente cara Não acredito Dá um braço aqui mano Dá um murro aqui né Dá um murro aqui mano Um abraço mais sangriento que existe na jornada de Ognud Manda um dia aí pra galera e vambora É isso aí galera Deixa o like favorito e é nós mano Galera o canal do Scorpion tá na descrição Se você não conhece bora lá conferir o canal dele Se não for inscrito se inscreve É fera pra caramba Bora lá dar uma força pra ele tá trazendo mais vídeo Tem que trazer mais vídeo Porque é fera pra caramba Sério Recomendo Vai lá E se você não é inscrito no meu canal também É só se inscrever aí Se curtiu o vídeo O like favorito Tudo que eu posto Se é assim que eu libero o vídeo Já vai pro Twitter e pro Facebook né Pro link da série também tá na descrição Se você perdeu algum vídeo É só conferir aí Eu tô postando três vídeos todos os dias Às 11 da manhã às 3 da tarde às 6 Conto com o apoio de vocês Mas por enquanto é só E vamos para o próximo episódio Da Jornada The Rock Nerd Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí